Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor